MÚSICA 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 JNF, 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 JNF É hoje o grande dia da JNF, JNF Oh, let's go Tonight we're gonna do it right now Oh, let's go There is no better time I'm talking here and now I'm talking here and now Let's go Right now is where you shine I'm talking here and now I'm talking here and now It's not about what you've done It's about what you're doing It's all about where you're going No matter where you've been Let's go Let's go Let's go Let's go It's gonna never hold Oh, let's go Tomorrow's gonna be tonight Let's go Let's go Let's make it happen Let's make it happen Tonight Let's make it happen Let's make it happen Tonight And let's make it happen Let's make it happen Let's go 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 Bye Bastante menos O Guaraná com a porta Não me provoca, cê não sabe o perigo que eu sou Eu sou, sou perito na arte de fazer amor Duvida, vai queimar sua língua, não sabe o que diz Não espera, vem paga pra ver que eu te faço feliz Sou do tipo de pessoa que faz e não fala que não perde tempo Vem em mim, opa sim, hoje eu tô um veneno Pulse a bruxa, faz o que quiser de mim Pode me ligar quando tiver afim, não lembra amor Não sabe o que cê tá bebendo, pode vir com tudo E hoje eu tô um veneno, 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 veneno Pode vir com tudo, e hoje eu tô um veneno Não me provoca, cê não sabe o perigo que eu sou Eu sou, sou perito na arte de fazer amor Duvida, vai queimar sua língua, não sabe o que diz Não espera, vem paga pra ver que eu te faço feliz Sou do tipo de pessoa que faz e não fala que não perde tempo Vem em mim, opa sim, hoje eu tô um veneno Pulse a bruxa, faz o que quiser de mim Pode me ligar quando tiver afim, não lembra amor Não sabe o que cê tá bebendo, pode vir com tudo E hoje eu tô um veneno, 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 veneno Pode vir com tudo, e hoje eu tô um veneno, 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 veneno A minha mensagem é de gratidão É de gratidão primeiramente a Deus Porque proporcionou e tem nos ajudado E até esse prezado momento tem nos sustentado E, segundamente, eu tenho que agradecer a todos vocês Que sem vocês não teria festa Nós dependemos de vocês E a nossa equipe A nossa equipe de trabalho é uma equipe que muito nos ajuda Uma equipe sem limite Então, eu deixo desde já esses agradecimentos Aos nossos clientes, aos nossos amigos Aos nossos amigos comerciantes Nós estamos aqui na cidade de Bom Jesus do Norte Pra poder, como o Marcelo disse É uma corrente É fortalecer É crescer o comércio É fazer com que as nossas cidades Bom Jesus da Vapuana, Bom Jesus do Norte Venham participar mais do nosso comércio Que vocês fiquem aqui Que da mesma forma que vocês continuam comprando Dando essa credibilidade ao comércio local Nós estamos também fortalecendo Pra que nós possamos gerar empregos Então, eu quero deixar desde já o agradecimento a todos vocês As autoridades locais que nos ajudou Tanto Bom Jesus do Agapuana, Bom Bom Jesus do Norte Vêm nos ajudando E ao Padre Antônio que deu essa força Que autorizou a gente a poder estar fazendo nessa data Nós estávamos pra inaugurar desde sábado passado Mas, lamentavelmente, nós perdemos uma família do comércio A família do Tatu Ele e a esposa Que deixou pra gente muita marca Muita saudade E hoje é essa caminhada Eu vou aproximar pra todos A loja da Vapuana E pode ser de vontade A Holloway A revelação A Addition A Hoa A Addition A Shift A Edu A Air A extrapolativa Tchau, tchau. 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 Panela de arroz agora por R$ 39,90, galera. Você está doido, Dom? R$ 89,90. O resto R$ 89,90. Ah, R$ 89,90. Por isso que era R$ 39,00. Eu ia não poder cobrar. Mas beleza. Quem comprar agora... Paulinho, eu sei que faz muita coisa aí, ó. R$ 80,00 agora a panela de arroz. R$ 80,00 a panela de arroz. E aí, cara, e outra coisa. E daí, nox ainda. Roupeiro com três portas, nove gavetas, por sete... Porta de colher, espelho grátis, por R$ 749,00. Está errado. Está errado. Então está bom. Então está bom. É R$ 749,00. R$ 749,00. Quanto sair agora? Quem comprar agora... Escuta aí, vendedores. Quem comprar agora só paga R$ 599,00. Nossa Senhora, galera. R$ 599,00. Desconto de R$ 150,00. É isso aí, Laís. Gerente de imóveis. Nós estamos loucos. Rapaz. Colocar alguma coisa na minha bebida. Aquele whisky fez mal para esse rapaz. R$ 599,00. O roupeiro de Philadelphia. E esse roupeiro América aqui que você exporta com três da venda. Deixa eu pedir um negócio aqui antes. Manda ver. É porque eles estão empurrando ali. Faz fila direito aí, gente. Ele fica bom no meu quarto, hein. Depois a gente vai negociar ele. Vamos embora. Fala que eu vou negociar agora. Roupeiro América de R$ 549,00 por R$ 339,00. Não é um simples roupeiro. São seis portas e três gavetas, cara. Aí, ó. Sabe por que eu preciso de um roupeiro grande? Eu quero ver mais louco do que o Flávio da JNF. Vai pagar só R$ 250,00. Anota aí. Rapaz, R$ 90,00 de desconto agora. R$ 250,00 de roupeiro. Isso não existe. Eles vão achar que é caixa de tomate. R$ 90,00 de desconto agora. Achei o seu talco. Deixa eu te falar. É R$ 90,00. Abaixa o preço do encarque. Já tá, já. Olha só. Esse roupeiro América. O preço dele é R$ 549,00. Isso aí. Ele tá na promoção com R$ 339,00. E quem comprar agora paga R$ 250,00. Rapaz. Não, é outra coisa. Não tem jeito nem de pagar o montador. O montador vai de graça. Vou trazer mais uma dose pra você lá. Pra me poder passar. Tá R$ 1.559,00. Ah, rapaz. Eu vou te acessar com você. Isso aí já é barato. Não dá lucro. Mas a JNF tá doida. Olha como é que tá o gerente de elétrica. Querendo tampar troca aqui em cima. Ô, seu gerente. Fique na sua frente. Eu tô gerente. Ó, aí o meu para-aí. Viu? Viu? Eu defendo aí. Odã, Odã, Odã. Olha só. Repete o preço da promoção. R$ 1.559,00 instalado. R$ 1.559,00? R$ 1.559,00. Calma aí. A sua vez vai chegar. Você tá muito pressado. Ó, R$ 1.300,00 instalado. R$ 1.300,00. R$ 250,00 de desconto. R$ 12.000,00. R$ 12.000,00. R$ 12.000,00 BPU, gente. Expressão. Ó, tira o que lá. Nossa, existe nada aí. Tira o que lá, rapaz. Com instalação. R$ 12.000,00 instalado. Tá vendo, seu mão de vaca? Você já pode comprar um ar-condicionado pra colocar no quarto pra sua mulher. O meu gerente tá querendo me mandar embora. Ô, Prado. O gerente é tudo mais barato. Ô, Prado. Ô, Prado. A JNF é tudo mais barato. Ô, Prado. Ô, Prado. A JNF é tudo mais barato. Ô, Prado. Ô, Prado. Se você comprou aqui, é tudo mais barato. Ô, Prado. Cavalo do cavalo. Pagou da gente. Tá. Vai comprar no site aí. Cavalo do cavalo. Pagou da gente. É pagodeiro. Hilton. Vizinho da JNF. Ô, 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 Rilton. Você pode saber. Você tá pagando abaixo do P de custo. Contato. Um garantia. E vai escolher a cor. A gente tocou aqui esse cara que fica vendendo. Rapaz. O que você bebeu hoje? Também quero beber esse trem aqui. Ô, gerente. Ô, gerente. Pega o rapaz aqui. Ó, ó. Eu preciso de um acompanhamento com ele aqui. Tá descendo do trem aqui no rio. Ô, Bené. Chega aí, Bené. Hoje é antes. O que é que você oferece? Devisão de 32 polegadas. Dez vezes de 80. Ô, gerente. É funcionando ou é que tá com defeito? Funcionando. Ó, o cliente pede. O Flávio faz. Vai lá. Paga lá. Dez de 80. Acabou de vender pra ele. Não, essa merece palmas aí, galera. Sobe no Dream Bad. Sobe no Dream Bad. Preço não. A gente desafia os preços do mercado. Tá chegando mais um cliente aqui. Rapaz, sem esse desafio você não bate. Qual é o desafio do ADB? O desafio dele é o seguinte. Home Theater. Home Teacher. Não, é Home Theater. Theater. Aprenda a falar. Home. É Home Theater. Home Theater. E aí, garoto. Mandou bem no inglês. Mandou bem no inglês. Home Theater. Igual aquela doida lá da TV. Na rede de TV. Vamos lá. Home Theater. 260 watts. HDMI. Com entrada USB. O preço dele é 410 reais e 99 centavos. Hoje, na mega inauguração, tá saindo por 299,99. Mas, peraí, 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 peraí. 299 é o preço do Home? O preço dele é 410. Certo. Ele tá hoje na promoção, registrado no encarte, por 299,99. Mas ele não tem caixa, ele só lê o CD, mas não tem caixinha de som não, né? Não, caixinha de som. Não é possível, por esse preço, não toca, não. Home Theater. É 260 watts, HDMI, com entrada USB. Ele tem 5 caixas. Certo. Mais barato, hein? Mais barato quanto? O que você pode fazer pra mim? Onde você paga? A pa chuta logo, rapaz. Não. A chuta logo, rapaz. O que que fica agora? Você quer pagar a vista, Ademir? Onde você quer pagar a vista, Ademir? Você quer pagar a vista, Ademir? Se eu fizer 250, você leva? Então, leva. É isso aí. 250. 250. Ô, seu gerente. Mais 50 reais. O Ademir vai pagar 250 reais, o Rony. Você tá ouvindo, seu gerente?